Música Hoje o programa está muito chique, a Carla Fioronia que vai dar o serviço do nosso programa. Tem o nosso e-mail, você pode entrar em contato conosco por esse e-mail, mandar suas críticas, sugestões, comentários, sugestões de pauta, qualquer coisa, qualquer história, manda para a gente. Qual é o nosso e-mail? Carla Fioronia. Você vai fazer com voz de chiquitita? Eu posso fazer com a voz que você quiser. Chiquitita! 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 Muito bem, o e-mail do programa em cartaz, arroba, tvaberta.tv.br Oh, que lindo! Tem o site, tem o site aqui no nosso canal, você pode assistir toda a programação na TV aberta, ao vivo e em cores, em qualquer parte do sistema solar. Qual é o nosso site? Acessando o nosso site, www.tvaberta.tv.br E a nossa página no Facebook? A nossa fanpage é arroba, programa em cartaz. Maravilha! Adorei! Pode passar lá com a Fernanda, lá em cima, pegar seu cachê. 10 reais! Ok! Já dá para pagar o café, tá vendo? É uma parte das minhas despesas, só preciso faturar mais. Carlinha! Tudo bem? Que prazer te receber aqui de novo. Eu é que digo, muito obrigada. Muito obrigada. Você trouxe o Paulinho hoje, Paulinho? O Paulinho está comigo. Tudo está aqui com a Carlinha. Maravilha! Carlinha, você está estreando como diretora, assim, assumidamente agora, tal, pra valer. Estou feliz, porque, assim, foi um convite que foi feito pela Ramacria, pela Luciane Cunha, e meio assim, de repente. Um beijão para a Luciane Cunha. É, a nossa querida. Ela me convidou no ano passado, no meio do ano passado, e aí eu fiquei pensando e resolvi topar o desafio. E me tornei a diretora de Uma Comédia do Além, que está aí, está em cartaz, está agradando as pessoas. Pegou todo a unha. Ah, é comédia. E, assim, era uma chance... Tudo a ver com você, né, Nilce? Tem, tem. Tem que fazer uma comédia, né? É, dirigir outros atores, fazendo um gênero que eu tanto amo e que eu trabalho há tantos anos nisso, você sabe, eu tenho uma carreira longa como atriz de comédias, mas pela primeira vez, sentar na cadeirinha da diretora... Sentado a vicar, né? E criar toda a movimentação para esses atores. Responsa também, não é não? Ah, é muito legal. Eu acho que eu criei uma movimentação limpa, eficaz, uma coisa que favorece a todos os atores, e não a um só, que é o que eu acredito, sempre num elenco bom. Essa coisa do grupo mesmo, né? É, é. Eu acho que a gente tem que ter todo mundo brilhando em cena. E foi isso que, como diretora, eu me dediquei a obter. E eu acho que está dando certo, viu, Atílio? E o Paulinho entrou nessa história nessa segunda temporada agora do espetáculo. É, porque a temporada outra foi bem pequenininha, né? Eles fizeram algumas apresentações no interior, e aí um dia me ligaram, quer dizer, na verdade eu ia fazer até o outro personagem, aí, enfim, estavam escolhendo e tal, e a Carlinha, junto com a Lu, falaram, não, o Paulinho pode fazer o personagem protagonista. E o que é gostoso, é assim, eu sempre, eu gosto dessa coisa, assim, de trabalhar, de repente, o diretor, que a gente já trabalhou como um amigo no palco, sabe? Ah, você já fez alguma coisa juntas? E nós já trabalhamos juntos como atores, amigos e tal. Então é gostoso, eu sei diferenciar, entendeu? E eu tenho uma coisa com o diretor muito séria. É verdade, Carlinha? Insuportável? Ela é insuportavelmente gostosa e maravilhosa. E, ó, isso ela já faz, vai se queixar de mim, ela fala, faz isso. Eu sou aquele cara que eu vou e faço. Eu sou, eu tenho um respeito muito grande pela função do diretor. Você tem uma concepção, né? Porque você tá na cabeça dela alguma coisa, você tem que... Isso que ela falou é muito sério. Ela deu um dinamismo pra peça que é muito importante, entendeu? Porque senão pode ser que passe batido, assim, entendeu? Não, ela fez a peça um movimento que tem... A parte que você vai brincar, você brinca, mas a parte que você vai falar sério, porque tem momentos... Sim, é uma brincadeira que tem que andar, tem que caminhar, tem que... Então, ela conseguiu isso de uma maneira muito bacana. Eu fiquei muito feliz, é um trabalho muito gostoso, muito prazeroso. E eu sou assim, eu sou meio Caxias. Então, por exemplo, durante a semana eu ainda passo o texto estudando. O texto dele é muito grande. É, entendeu? Eu passo, porque se eu der uma bobeada... Dança. É, dança. Então, e é gostoso. E é espetáculo, dança. É, é muito gostoso. Agora, a comédia do além... A comédia do além me assusta um pouco. Você não gosta do além? Do além. Uma comédia do além é um texto inédito do Aziz Bajur, já foi escrito há algum tempo. Aziz Bajur, grande dramaturgo, premiadíssimo, autor de dezenas de comédias. É, o Aziz é o autor brasileiro mais montado, eu fiquei sabendo disso. Nossa, só o divórcio à brasileira... Por Ana Maria Dias, que me contou que o Aziz é o autor brasileiro mais montado atualmente e durante muitos anos. Ele é um cara muito montado, um artista maravilhoso, um cara do bem. E esse texto, a gente deu uma mexida nele e, contrariando o que muita gente me diz, ah, Carlinha, fazer humor é fácil, não é? E eu digo, gente, é tão difícil fazer humor. Só quem não faz é que diz isso. As pessoas não sabem quanta técnica, quanto ensaio, quanto preparo você tem que ter para levar esse trabalho com uma qualidade técnica. Quer comentar até uma coisa, quer dizer, não é só o texto, é o timing. Ah, é muito. A respiração, o jogo. Às vezes uma respiradinha, uma bobeadinha, você perde. Você perde a piada, perde o momento. E perde uma página. Perde recuperadamente. Você sabe, lembra do metrônomo, quando a gente aprende a tocar piano, o metrônomo? Quem faz humor e comédia tem que ter um metrônomo na cabeça. Interior. Dentro de si, pulsando. E eu fui desenvolvendo ao longo da minha carreira como atriz esse metrônomo, que eu já tinha, mas eu acionei o bichinho. E aí, eu tentei passar esse conceito para eles, porque não adianta que eles estejam maravilhosos, que o texto seja maravilhoso. Eles precisam estar maravilhosos juntos, como uma engrenagem que funciona. E a comédia do Além é um espetáculo gostoso. Posso falar um pouquinho do enredo dele? Mas antes, eu queria falar o seguinte. Tem uma outra pessoa genial nessa coisa, que é o Leão Lobo. Tem, a gente tem um elenco maravilhoso. O Paulinho faz o Nando, que é o cara que morreu, mas... Não sei o que foi para o Além. Não sabe. Até o momento. O Além ainda é minha casa, entendeu? Ele não sabe que ele morreu. Se passa sempre na minha casa. Tudo se passa na minha casa. E o Leão Lobo é o anjo, Rafa, que vem com a missão... O Leão Lobo é um anjo. É um anjo. Eu nunca pensei nisso. Ele é danadinho, mas ele faz um anjo. Ele é chuca, pensei nisso. E ele vem, no começo da história, para buscar o Nando e levá-lo lá, para o plano espiritual. Lá. E o Nando não cai. E aí a coisa começa. É, ele não entende por um tempo, né? Por um tempo ele não entende. Ele está naquele momento. Ele está na casa dele, para ele está tudo ok, está tudo igual. Nada de mudança. Só aquela figura estranha, pequenininha, que é o Leão Lobo. Um guarda-chuva na mão, que eu falo... Gente, o que se luta com um guarda-chuva na mão? Até que ele vai me convencendo e, de repente, aparece o meu melhor amigo em casa. Opa, o que esse cara está fazendo aqui? Quem é quem? O Nando é casado. É. E ele passa a ter muito ciúme da esposa com o melhor amigo dele que está frequentando a casa, porque é o dia do enterro. Ele acabou de morrer e foi ser mudado. Então, essa comédia de confusões é onde ele acha... É por aí, de olho na viúva agora. É por aí mesmo. Mas a grande surpresa, a grande cereja dessa peça é uma personagem chamada Dagmar, que é uma personagem feita pela Ananda Scaravé. O que ela é? É engraçado. O Aziz gosta desse nome, Dagmar. Dagmar. Tem vários personagens, várias peças que tem Dagmar. Nós temos uma Dagmar também. E essa Dagmar é uma menina de, sabe, de telegrama animado? É. Só que ela vem vestida de bolo, porque ela vem fazer uma homenagem para o Nando. Só que o pessoal esqueceu de dizer que ele morreu, porque aquele dia era o dia do aniversário dele. Ele morreu no dia do aniversário. E a Dagmar chega vestida de bolo, a la Marilyn Monroe, e ela descobre que o Nando morreu. Só que todo mundo descobre que a Dagmar é uma médium. E ela é capaz de incorporar o Nando. E aí a confusão começa. Aí começa a confusão. É bem legal. Olha só. Muito legal. O livro é de barba, né? O nosso elenco. É Paulo... Olha, Paulo, esse esqueceu alguém. Eu vou conferir aqui. É Paulo de Almeida. É Paulo de Almeida. Leão Lobo. Leão Lobo. É Zé Alberto Martins. Bateu. Cristina Freitas e Ananda Scaravelis. Muito bem. Esqueceu alguém. E temos um adendozinho a fazer que às vezes o Leão, por causa da agenda dele, quando ele não pode fazer, aí como é um anjo, quem faz é a Fernanda Guerra. Que é uma anja. Que é uma anja. Ficou muito legal. E aí eu tenho que dar um ajuste na minha cabeça, porque uma hora é o com o Leão e outra hora é com a Fernanda. Bota umas ajustadas. Vamos botar umas fotos aí. Então, estamos falando da Comédia do Além, que está no Bibi Ferreira, sextas... Sextas, 21 horas. Sábados. 20 e 30. 20 e 30. Sextas, 21 horas. Sábados, 20 e 30. Vocês ficam lá até o final do mês. Até dia 30 de junho. Vai dar uma passeada e depois volta. A gente vai viajar um pouquinho. Vamos viajar. Nós vamos para o dia 22 de julho. Nós vamos estar em Caeiras. No dia 27, vamos estar em Jacareí. E no dia 29, em Suzano. Ou seja, tudo pertinho. Quer dizer, dá pra... Está tudo no Face de vocês. Está tudo. Está a programação. Está tudo pertinho. Vamos dar uma olhada nas fotos aí, para a gente ver. A Comédia do Além. Olha o anjo. Bela roupa do anjo. Ele caprichou no figurino. Ele tem uma inspiração um pouco indiana, sabe? Ah, ele é um anjo meio... É muito legal. Tem uma pegada meio indiana. Muito legal. Ele fica muito... Ele fica bonito em cena. Você lembra do Rei Tucci no Batman? Agora que me vê na cabeça. O Rei Tucci era um vilão do Batman. Um vilão. Ele tinha uma aparência tipo o leão, assim. Agora que me vê na cabeça. É, né? Um figurino, assim. Uma bela presença. Fica. Olha só isso. Uma linda presença. Esses belos cabelos brancos. É, ele está de cabelão. Ele tem que arrumar o meu microfone. A cápsula. Caiu a cápsula. Põe a cápsula ali para mim. Claro. Tem mais fotos? Ah, é o bolo. Ah! Aí é o bolo. Essa é a Amanda, que faz a nossa médium. E é engraçado porque no começo, quando ela entra, ela acha que o meu amigo sou eu. Ela acha que está fazendo presente para ele, né? Até que a ficha conta para ela. Não. Ele morreu. E aí ela, ai, vou ter que me apresentar tudo de novo. Porque ela faz dança, canta. E a plateia vai. É muito gostoso. Ah, ela chega a fazer o showzinho. Ela chega a fazer o showzinho. Ela canta, canta parabéns, faz um monte de coisa. Já entra assim, tipo, oi, gente. E a plateia vai embora. Essa atriz atingiu uma escalação minha no elenco. Eu atuei com ela em outro espetáculo no ano passado. Achei ela fantástica. É. Uma jovem atriz que veio do sul. Está começando agora em São Paulo. E eu achei que a Amanda seria o nome perfeito para integrar a peça. Então, é um talento que eu tenho o mérito de estar descobrindo. Mais fotos? Essa é a Cristina Freitas, o Zé e o Leãozinho no fundo. O Zé é o melhor amigo do mundo. Esse é o melhor amigo. A Cristina é a esposa. É a esposa. E o Leãozinho, o anjo. E uma coisa muito legal que eu fiz... Olha que ele está com um olhar meio esquisito aí para a esposa. Pois é. Eu fiz uma encenação onde os vivos e os mortos estão no mesmo espaço cênico o tempo todo. Isso é muito legal. O público sabe exatamente quem está vivo e quem está morto. Mas eles estão o tempo inteiro contracenando. Claro, os vivos não veem os mortos, os mortos veem tudo. Isso dá um dinamismo para a peça. É muito legal. Eu acho que era legal. Essa foto aí, eu podia contar o que está acontecendo aí, mas eu não vou contar. Ah, não, dá spoiler. Porque eu vou deixar no mistério. É, melhor. Porque essa foto aí já passou um tempo. Essa não. Um rapaz querendo contar. Não, eu não vou contar. Imagina. A gente já contou tanto. Não, não. Eu falei, eu vou jogar e vou deixar o mistério. Então eu vou passar para a foto. É. Essa conta aí acabou a graça. Porque a diretora não quer falar sobre isso aí. E o marketing, botou. Acabou. Aí são três pessoas que eu gosto muito. Três vivos, né? Três vivos. Por favor, né? Ufa, chama. Olha lá, o cartaz da peça. Do nosso cartaz, da comédia do Alim. Uma nuvenzinha lá chovendo em cima. É, em cima do Nando. A peça, ela é uma comédia popular, agrada em cheio as pessoas, tem um ritmo legal. A gente vive, já há muito tempo, num país onde você precisa rir muito, senão a gente pira legal. Nossa, só viu. A gente pira legal. Então eu acho que a comédia do Alim é uma excelente opção. Para as famílias, é uma comédia que todo mundo pode assistir. Não tem censura, não tem censura. Já foi criança assistir, não tem censura. O vovô, a vovó, as crianças, o casal, os amigos. E depois a gente vê a repercussão, Atílio, quando eles vão para o backdrop lá para fotografar e as pessoas adoram isso. Já o elenco vai. Já vai de figurino mesmo. É, muito legal. Terminou o elenco vai de figurino para o salão do chá. E aí você sente o calor do público abraçando e fica lá só, né? É muito gostoso. Você fica morrendo de inveja, fala a verdade. Não, nada. Porque tem uma coisa... Não, eu já estou em tanto lugar, já está bom. Eu já faço muita coisa, já. Porque tem uma coisa assim, geralmente essa coisa do teatro um pouco infantil, que a gente sabe, personagem e tal. Aí eu falei, gente, o primeiro dia, vamos lá. Não, funcionou. E é uma maneira muito gostosa. É uma resposta. E as pessoas ficam. E fazem questão. Fazem questão de tirar foto. É um barato, é um barato. É muito gostoso. Eu acho esse momento muito legal. A gente vive um momento do teatro onde o teatro precisa. Ele sempre precisou fidelizar e formar a plateia. Normal. Só que ele agora, Tito, ele precisa mais. O teatro precisa mais e mais e mais de aderência por parte das pessoas. Por quê? O advento da internet, dos vídeos e dos YouTubes. São quantas opções. Eu acho tudo legal. Eu não sou contra nada. Muito pelo contrário. Mas as pessoas têm preguiça de fazer quase tudo. Então, se naquele aparelhinho, na sua mão, você tem tudo, só que você não tem tudo. Você não tem o calor do seu ator. Você não tem o convívio social. Você não tem a possibilidade de um passeio. Você não tem a possibilidade de uma experiência com os atores. E o teatro é um programa. É. Você se arruma. Você sai de casa. Você tem um ritual. Você vai ao teatro. Então, a gente precisa, precisa, cada vez de mais aderência. E esse contato com os atores, que é carinhoso, que é alegre, que é amoroso, isso é fundamental. Eu venho construindo a minha carreira há muito tempo, graças a Deus, em cima disso também. Dos personagens que você faz na TV ou na novela, ou no comercial de televisão, ou no teatro. Mas que as pessoas têm uma conexão emotiva. Você fazia um comercial no aeromoça, não era um aeromoça? Nossa, eu fazia há 20 anos atrás. E você sabe uma coisa engraçada? Marcou, né? Marcou. Quem voar na Avianca agora, por esses dias... Nós viajamos agora para Cuiabá. Todos os gols domésticos da Avianca, eu estou anunciando um produto, não é a Avianca, mas é um produto, e essa mídia está sendo veiculada na Avianca. E eu estou de aeromoça de novo, 20 anos depois. E aí as pessoas estão comentando. Nós estamos lá atrás do banquinho, né? Cadê o banco tem a... Eles foram para a Goiânia e eu não avisei nada. Até com a televisãozinha assim, né? Parece eu. Aí todo mundo... Gente, acala, acala. Onde você é que essa mulher me persegue até aqui? É, depois de 20 anos eu fiz um comercial de Varig na época. Era Varig, né? Foi um estouro. Nossa, que fofo. O comercial tem uma coisa que marca, né? Marca, né? Marca. E tem uma coisa legal, a Tília, ela falou uma coisa que é engraçada. Nesse final de semana, foi um amigo que trabalhou comigo no banco. Ele me... Ex-funcionário do Banco do Brasil. Ex-funcionário do Banco do Brasil, veja só. E aí ele falou, ó, Paulo, eu vou, eu, minha esposa e meus dois aborrecentes. Que tá a maior briga, que eles não querem comigo de jeito nenhum. Bom, em resumo, terminou a peça, teve um sorteio e na bagunça o seu tio, os dois filhos dele. Caramba. Aí quando eu saí lá no sagão, o menino queria me conhecer de qualquer jeito. O menino ficou apaixonado, criou a peça inteira. Aí ele falou, agora eu vou chegar em casa, vou dar uma bronca nele. Você não queria ir, não queria ir, porque ele não quer sair, não quer ir teatro, não quer ir cinema, não quer nada. Quer ficar na internet. O teatro ganhou um frequentador. Então você vê como que são as coisas. É por aí mesmo que a Carla falou, né? Vocês dizem que vão viajar, vocês vão pra onde mesmo, repete as cidades aí. Então, é dia 22, Caeiras, dia 27... 22 de julho. De julho, né? A gente para dia 30 de junho, aí tem essa coisa da Copa, essa confusão toda que tá. Aí 22 a gente faz Caeiras, 27 a gente faz Jacareí e dia 29, Suzano. Mas é importante dizer que a produção está negociando um outro espaço em São Paulo. Então a temporada da Comédia do Alê... Passou essas viagens, volta. Devemos voltar em agosto, mas ainda como não tá afimado, também não é chato, né? Se falar uma coisa e tal. E aí, qualquer dúvida que as pessoas tenham, ou no Instagram, ou no Facebook... É só, tá tudo lá. Arroba uma comédia do Alê. Arroba uma comédia do Alê. Alê, é facílimo. Ah, tem um contato também, 996462485. Aí é, para cidades, grupos, enfim, sempre tem produtor que quer, então tá tudo aí, pode falar com esse novo. E tá lá, uma comédia do Alê, no Facebook e no Instagram. Maravilha. Então, sextas às 21, sábado às 20 e 30, Teatro Bibi Ferreira, Brigadeiro Luiz Antônio 983, acho que é bom, é ali. 931. 931, isso, legal. Bom, minha, sucesso. Acabou. Tudo que é bom dura tão pouco. Tão pouco, pois é. Atílio, love you. Obrigada. Obrigado. E aqui é um espaço muito gostoso, viu? Fazia tempo que eu não vim aqui, é bom. Você é das pessoas que me merecem mesmo. Bom, Lil, bom te ver de novo. Obrigado mesmo, Víctor. Até uma próxima sucesso. Um beijo para o Leão e para o resto da Lênia. Pode deixar, será dado, viu? Obrigada. 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 Obrigado.